Nós vamos todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Não tem um número limitado, pode ter muito mais pessoas, mas começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico na área de economia com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Perso Arida. Então, quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência, André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Perso Arida. E o grupo técnico de assistência social, também com quatro lideranças, três mulheres. Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Então, quatro nomes para o grupo técnico de assistência social, Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, lideranças políticas. Aliás, a Gleis Hoffmann esteve com os partidos políticos e todos os partidos do primeiro turno, os dez e os que também vieram no segundo turno e que vão participar também, vão sugerir outros nomes. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando. O presidente Lula amanhã tem reunião com os chefes dos poderes aqui em Brasília e hoje nós temos uma reunião petit comité de trabalho, uma visita ao presidente da Câmara, do Senado e à Comissão Mista de Orçamento, a CMO, com o presidente Celso Sabino e o relator, o senador Marcelo Castro.